Meio dia 34, a Mina Abreu já está aqui nos nossos estúdios com as notícias da Metrópole. A gente começa atualizando os casos da Covid-19 no nosso país, estado de São Paulo. Chegamos uma marca triste na cidade de Campinas. Boa tarde, Mirna. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você aí de casa. E de acordo com o Ministério da Saúde no país, 14.590.678 casos da Covid-19. Até esta quinta-feira são 401.186 óbitos. Lembrando que a gente superou a marca dos 400 mil ontem, né? Então, um momento muito difícil para o país. No estado de São Paulo, 2.888.158 casos da doença, com 95.532 mortes. Agora a gente vai falar da região metropolitana de Campinas. Aqui são 240 mil, 213 casos da doença. Olha, os números aparecem aqui no nosso quadro. E Campinas lidera com 92 mil, 272 casos. Sumaré se aproximando dos 20 mil casos. Vindaiatuba, Americana, Santa Bárbara do Oeste, Hortolândia, Paulínia, Valinhos, Itatiba, que aí entra nos municípios que ainda tem menos de 10 mil casos da Covid-19. Vinhedo, depois aparecem Cosmópolis, Jaguariúna, Montemor, Nova Odessa, Arthur Nogueira, Pedreira, Engenheiro Coelho, Santo Antônio de Posse, Olambra e Morungaba. Vamos falar dos óbitos agora na região metropolitana de Campinas. 7.323 mortes confirmadas. E Campinas, ontem, olha, nós temos aí o registro de mais 25 óbitos. E com isso nós ultrapassamos as 3 mil mortes por Covid-19 aqui na cidade. São agora, esta quinta-feira, 3.005 óbitos. Sumaré, 688. Na sequência aparecem Vindaiatuba, Americana, Santa Bárbara do Oeste, Hortolândia, Valinhos, Itatiba, Paulínia, Nova Odessa. Depois aparecem Montemor, Vinhedo, Jaguariúna, Cosmópolis. E as únicas cidades com menos de 100 óbitos aqui na RMC são Arthur Nogueira, Pedreira, Engenheiro Coelho, Santo Antônio de Posse, Morungaba e Olambra. Chegamos à triste marca então dos 3 mil óbitos na cidade de Campinas. Este último registro dos 25 são com 14 mulheres e 11 homens. chamam a atenção mais uma vez para a faixa etária. Mulher de 28 anos apenas, um homem de 29, uma mulher de 39 que não tinha comorbidades. Então assim, 7 pessoas abaixo dos 60 anos. Vamos nos cuidar porque a doença continua atingindo todas as faixas etárias. Vamos falar um pouquinho sobre a ocupação dos leitos em relação à Covid. Olha, a ocupação, a gente tem aqui os dados desta quinta-feira, num total de 82,84% da ocupação. Por quê? O SUS municipal com 161 leitos, nesta quinta-feira, todos estavam ocupados, ou seja, 100% de ocupação. A rede particular, 212 leitos disponíveis, 148 ocupados, o que equivale a 69,81%, ou seja, 64 leitos vagos. Mas nós tínhamos ainda nesta quinta-feira, olha, 20 pacientes aguardando por um leito. Sete deles aguardavam por um leito de UTI no SUS municipal. Então a gente ainda tem esses números altíssimos em Campinas, no que diz respeito à saúde pública. E nós temos a informação desta sexta-feira, nesta manhã, no HC da Unicamp. Olha só, lá na Unicamp, dos leitos de UTI disponíveis, que são 40, nós tínhamos 37, temos, né? Nesta manhã, 37 ocupados. E dos leitos de enfermaria, dos 19, né? Nós temos 25 leitos ocupados e 19 disponíveis. Uma ocupação de 56,82%. A gente só não tem os dados da AME, que é administrada pelo governo estadual. Agora, Mirna Abreu, como está a vacinação na cidade de Campinas? Campinas e uma notícia boa é que chegaram doses no aeroporto de Viracopos da Pfizer-BioNTech, né? Isso mesmo, uma notícia boa para todo o país. Olha, Campinas, nós temos aí 309.783 pessoas já vacinadas. Lembrando que quem tomou aí a primeira e segunda doses são 118.807. Estas podem ser consideradas imunizadas ainda completamente em função das duas doses. Nós temos aí mais de 190 mil que ainda precisam tomar a segunda dose. E ontem o prefeito de Campinas acompanhou a chegada no aeroporto de Viracopos, juntamente com a comitiva do governo federal, dessas, né, mais de as vacinas, ó, 1 milhão 350 doses da vacina ontem que chegaram aqui no aeroporto de Viracopos e aproveitou para fazer aí um apelo ao ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, solicitando que nas próximas remessas da vacina, Campinas seja incluída na distribuição, já que nós temos condições de armazenar essa vacina em freezers e geladeiras especiais. Inclusive, no Câmara Total já foi apresentada uma matéria falando justamente essa reportagem sobre esse freezer especial para acondicionar essa vacina da Pfizer-BioNTech. Agora, Mirna Abreu, foi publicado no Diário Oficial do Município de hoje, novo horário para o comércio. Então, atenção você que precisa fazer compra, que precisa sair de casa, novo horário do comércio. É, o anúncio foi feito pelo governo do Estado que mudou as regras desta fase de transição na última quarta-feira. Hoje, 3 horas da tarde, nós teremos uma coletiva do prefeito Dário da Saad falando da adequação do município a essas novas regras. Mas já adiantou, nesta sexta-feira, a publicação com algumas medidas. Olha só, nós teremos, a partir deste sábado, todos os setores que poderão funcionar das 6 horas da manhã às 8 horas da noite. E nós temos aí também, porque até o momento, ou seja, até hoje, eles podem funcionar só até as 7 horas. Então, até as 8 da noite a gente vai ter. Vamos lá, comércios e serviços, inclusive galerias e estabelecimentos com gêneros, shopping centers, atividades religiosas presenciais, restaurantes e similares, exceto bares, que ainda não está permitido, os salões de beleza, parbearias, clínicas de estética, as atividades culturais, museus, centros culturais, bibliotecas também poderão abrir neste período. Os parques públicos, que vão poder abrir das 6 horas da manhã até as 6 da tarde. Você que faz a sua atividade física, gosta aí de frequentar um parque público, poderá ter aí esse horário, né, para evitar aglomeração. Clube sociais, academias de esporte, com todas as modalidades e centros de ginástica. Nós lembramos ainda que, no caso das atividades em parques públicos, academias e clubes, áreas públicas e clubes de condomínio, nós temos também autorizadas práticas individualizadas de esporte. Ainda não são práticas coletivas, por exemplo, num jogo de futebol. É isso aí, né, Gabriel? Exatamente. E a gente lembra que também há a questão da capacidade, que foi mantido os 25%, então, distanciamento social de 1,5m e ainda todas as regras de uso de máscara devem ser mantidas. E a gente tem também a manutenção do toque de recolher, entre 8 da noite às 5 horas da manhã. E outros detalhes e outras mudanças que devem acontecer serão anunciadas ainda hoje. Então, a gente fica ligado também na entrevista coletiva que acontece na cidade de Campinas. Vamos falar um pouquinho sobre o balanço da indústria aqui na região metropolitana de Campinas. É, o balanço foi aí divulgado no último dia 28 pelo Ciesp, a regional Campinas, do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, em que aponta que agora, além das empresas terem que lidar com a questão da economia e da pandemia neste cenário, os preços do gás e do aço também faz uma pressão no setor. A sondagem industrial do Ciesp Campinas, no mês de abril, mostra que de 50% a 65% das indústrias sofrerão com o impacto do aumento do gás e do aço, pois esses produtos são fortes insumos de sua cadeia produtiva. Também mostra da necessidade de dar acesso ao crédito, que é uma necessidade que as empresas precisam para seu capital de juízo e comprar matérias-primas. Também temos boas notícias, que o aumento da produção está tendo um crescimento ascendente, que deverá prolongar devido ao aumento da imunidade coletiva e também com a capacidade da população voltar a consumir. Minabriel, vamos falar um pouquinho agora, porque tem preocupado, né? Foram achados mais morcegos com raiva, então a gente tem uma orientação aí das zoonoses. É, olha, recentemente, agora em abril, a zoonoses em Campinas encontrou dois morcegos. Um no Jardim Liza, na região noroeste da cidade, e outro no Jardim Chapadão, no norte de Campinas, que tiveram resultado positivo para a raiva. Neste ano, já são sete morcegos que deram positivo para a doença. Nós temos 2023 no total, 2019, 30 e 2018, 43. E mediante isso, a zoonoses faz algumas recomendações. Olha, quando as pessoas verem animais caídos, vivos ou mortos, ou circulando em local de incidência direta de luz, eles podem estar contaminados. Esses comportamentos não são normais entre os morcegos sadios e podem ser um indício de que estão com o vírus da raiva. Por isso, a orientação é para que ligue no centro de controle de zoonoses ou na defesa civil. Se for no meio da semana, das 8 às 5 da tarde, no telefone 3245-21-1219. Vou repetir, 3245-1219. E se for no final de semana, no 199, que é o telefone da defesa civil. Inclusive, a Secretaria de Saúde, a Devisa, informa que a gente, em função da pandemia, não tivemos a vacinação antirrábica nos cães no ano passado. Mas é possível fazer a vacinação nos animais através de um agendamento. Pelo telefone, o mesmo, olha, é 3245-1219 ou mandando um e-mail para saúde.zonoses.campinas.sp.gov.br porque há vacinas disponíveis para os cães aqui da cidade de Campinas. Só não está tendo campanha em função da aglomeração. Informação importante também para a saúde dos animais e este contato com o ser humano também é algo muito perigoso. Neste domingo, depois de amanhã, muitos bairros da cidade estarão sem água, tem obra da Sanás. Então, atenção, você que mora aqui na cidade de Campinas, porque muitos bairros, hein, Mirna? Isso mesmo, e a gente começa pelo centro da cidade e vai ter, além do centro, Vila Nova, Jardim São Domingos, Jardim Brasil, Parque Imperatriz Leopoldina, Vila Del, Guanabara, Botafogo, Jardim Paulista, Vila Ferreira Jorge, Vila Itália, Vila Teixeira, Vila Presidente Dutra, Vila Fortuna, Vila IAPI, Vila João Milani, Vila Ângela e Jardim Santo Antônio e ainda parte do Jardim Chapadão, Jardim Nossa Senhora Auxiliadora e Bom Fim também será afetada pelas obras de interligação de redes da Sanasa. Por isso, você que mora em um desses bairros ou parte desses bairros, como eu falei, do Jardim Chapadão e Auxiliadora e Bom Fim, faça reserva de água, porque domingo nós teremos aí a interrupção do fornecimento das oito da manhã às seis e meia da tarde. A área, inclusive, que nós temos hospitais, só que os hospitais serão atendidos com caminhões-pipa. E já que a gente está falando desta interrupção, no próprio domingo a gente vai ter um bloqueio de uma via importante da nossa cidade. Isso, nós teremos ali na região da Andrade Neves, no trecho entre a rua Barreto Leme, entre Andrade Neves e a 11 de agosto, das sete e meia da manhã às cinco da tarde, porque nós teremos uma operação de estamento de materiais no Hospital Veracruz. Então, bem ali naquele miolo que nós teremos essa interrupção, que seria lá no dia 25 de abril, mas foi adiado, agentes de mobilidade urbana estarão no local para orientar os motoristas. Agora, Mirna Abreu, vamos falar de uma atitude muito bacana que aconteceu aqui na nossa cidade. Eu confesso que eu nunca tinha visto. Também não. Eu estudei na escola, agora existe esse sistema híbrido que você pode estudar em casa, mas o que um professor fez? Na verdade, Gabriel, foi o diretor de uma escola. Por quê? Quem estuda em escola estadual sabe que é ampla divulgação de que hoje, dia 30, é o último dia de fechamento das notas do primeiro bimestre. Por isso, o diretor da escola estadual São Judas Tadeu, aqui em Campinas, Odair Zanfolim, pegou o microfone, uma caixa de som, foi para as ruas lá do bairro Satélite Iris e convocou os alunos, os pais e responsáveis para que todos pudessem entregar as provas e as atividades a tempo. Vamos acompanhar. Tragam suas atividades, enviem as fotos para seus professores das atividades. Estamos fechando o bimestre. Feche com 10 este bimestre. Alunos do São Judas Tadeu, tragam suas atividades à escola hoje, às 14 horas. Tragam suas atividades, compareçam, não percam este ano. Estamos apenas no primeiro bimestre. Tem tempo para começar agora. Atenção, pais e responsáveis. Orientem seus filhos. Muito bacana essa atitude, né? Muito legal. Olha só, realmente, quem tem filho na escola sabe. Muita gente está tentando fazer as chamadas APPs, que são as provas do governo do Estado, através da plataforma da Secretaria de Educação. E o sistema cai. Você não sabe se entregou a prova ou não. Inclusive, ontem foi divulgado que esse prazo será estendido para o dia 21 de maio, devido às intercorrências no sistema. E é uma atitude contra a evasão escolar, né? Sim. Que é algo que preocupa bastante. Então, bela atitude deste diretor e toda a escola participando. Você viu, a escola foi à rua, professor gravando, todo mundo se mobilizando pela educação. Parabéns aí por esta atitude diferente, mas que incentiva, principalmente, os alunos deste bairro. Parabéns aí por aqui.